Salva, salva, mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível, algum dia conquistar, guerreiro, guerreiro E tô com espada em punho, transformo em texto certo, tudo que é E aí, senhores e senhores, beleza? Isso aqui é ainda falando do Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft E pessoal, hoje eu tô aqui com um episódio especial da nossa série Heróis PvP E hoje eu não tô sozinho, eu tô aqui com o Mão Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão E estou aqui com o Orion Fala, galera, beleza? Ora aqui Boa, galera, hoje vai ser um Heróis PvP em trio, sim, a gente vai batalhar com 3 Heróis aqui Bom, vai ser muito incrível porque eu vou ser o Hulk, o Orion vai ser o Homem-Aranha e o Mão vai ser o Flash Sim, vai ser muito épico, então vai deixando muito like nesse vídeo, vai ser um episódio especial Se vocês querem mais vídeos assim, é isso, carca o dedo no like aí e comenta Heróis, vilões que vocês querem ver aqui, e é isso, fechou? Bom, a série é basicamente assim, galera A gente tem um pack de Lucky Block e a gente tem que ter sorte pra vir diamante Por quê? Com diamante a gente compra armadura, compra picareta, compra espada Mas a picareta é essencial também Por quê? Porque a gente vai quebrar o totem do inimigo Os totem que for quebrado Vai se eliminando as pessoas Tipo, se eu quebrar todo o totem do Orion Ele já era e fica eu e o Mão Se eu quebrar todo o totem do Mão, eu venci, entenderam? É basicamente isso, a gente não pode deixar o totem do inimigo vivo Bom, pessoal Deixa muito like mesmo, mano É um episódio especial, se inscreve aqui no canal É três vídeos todos os dias, uma e meia, sete da noite, nove da noite Hoje vai ter mais dois vídeos, sete horas, nove horas Não percam E segue no Instagram, Facebook, Twitter Que eu vou seguir você de volta e curtir a foto sua E outra coisa muito importante É o seguinte, galera Tô fazendo live todos os dias na StreamCraft Então me segue, primeira inscrição aí E é nóis, se você curtir live e tal Segue eu Bom, deixa eu dar barra aqui o prêmio pra minha ilha Vocês estão preparados? Preparadíssimo Então fechou, mano Bora que bora então Todo mundo nas suas ilhas Vamos começar a abrir o like block E tomara que eu tenha sorte, mano Mão, tudo bom? Vamos Então, Mão, eu não gosto muito de você Ah, eu gosto de você, independente do que você acha Sério? Não Mas eu não gosto do Orion, o que eu faço? Ah, bate nele Pode? Não, bate na mão Pode Ora, vamos fazer uma luta de boxe aqui em casa? Hum, sei Quem será que vai ganhar? Hum O que é, rapaz? Comentei, galera Vocês querem uma Vocês querem uma luta de boxe aqui na casa, mano? Eita Eu contra o Orion Quero diamante Luva de boxe tem Hum Ah, meu Deus, abriu um buraco Mano, verdade, velho Não tá vindo diamante Aí, veio diamante Caraca, só foi eu falar Nossa, mano Meu Deus, velho Bom, lembrando que tem quatro diamante Indo pro meio ali, tá? Em cima da cabeça de vocês Ok Então, caso vocês Ah, eu morri Estejam aí Desfalcados Pelo menos o herói Vocês vão conseguir fazer É picareta Você sai com diamante normal Se o que vier Ih, se não vier Aí, meu filho Ah, eu tô Você se ferrou Batata Eu vi batata, mano Ah, usa as batatas, ué É, ué Aranha não gosta de batata Verdade Ah, nunca vi isso, não Você é o Homem-Aranha Galera, você é o Hulk Eu vou esmagar todo mundo Quero só ver Hulk esmaga Não Ai, boba Merda Tinha um bobão ali, mano Que isso Aê O que tá acontecendo com você, Oron? Diamante Até que enfim, cara Tá demorando já Oron, como tipo É ser você, tá ligado? Você é bonito, mano Charmoso Excepcional, mano Nossa Todo dia eu corro O Mal tem inveja de você Eu tenho Morro de inveja Muito inveja, Mal Eu peguei diamantes também Eu também peguei Já vou fazer a minha armadura do Hulk E eu vou avançar na ilha de você Ex Vai nada Quero só ver Vamos ver então Que vai ser mais rápido aqui Aham Eu não sou o Flash Mas hoje eu tô rápido Ai, meu Deus do céu, mano Verdade O Mal é o Flash, né? Sim, mano Bom, Barry Allen Meus teclados já estão configurados Com meus poderes Ai, Creeper Sai daqui Sai daqui, Creeper Aí, pra me explicar Eu tenho já Boa Já tô fazendo a minha armadura, pessoal Ha Boa Já posso ir também Não Não Boa Já estou Pronto Eu sou o Incrível Hulk Boa Meu Deus do céu Nossa, tem que lembrar Como que eu uso o Hulk Pera Boa Olha ali o Flash Ah não, ali é o Homem-Aranha Pera Calma Ahn, o Flash tá comprando também tudo Então vocês já estão Meio que se preparando Não Yeah Yeah, yeah, bro Afa Moreira, mano Bro Calma aí Calma aí A picareta tem eficiência Agora que eu ouvi, mano Sim Eu não tenho Se ferrora Meu Deus, eu caí no Void, mano Cadê vocês? Ah, eu vou ter que fazer a... Como é que chama? A picareta ainda Você não teve diamante? Não Pra picareta não Se ferraram O problema é ser Eu estou ruxando Nem vem Mas já vem, mano Nossa Tô bugado Lá vem ele Ah Cadê o Orion? Eu tô aqui Ah Olha o que ele tava fazendo Quebrando seu totem, irmão Caraca Que pilantra Nossa Ah Só vem Vem cá, vem Hulk Vem Nossa, eu comi a espadinha de... Nossa Nossa O Hulk me esbargou Quer ver uma coisa legal do Hulk? Não Morri Droga Tá Só bem feito Bem feito Eu morri agora então? Eu já era? Não, não, não Eu tenho que quebrar todo o seu totem Tudo Você não pode mais ter aquele negócio de obsidian ali Eita Olha Tem muita teia de aranha ali no do Orion Hum Eu não tô preso Ah é, ó Você tá tentando roubar Foco o Orion, irmão Vou focar ele aqui Foco o Orion, ele tá roubando Não Eu dropei uma espada Nossa, que burro Dá zero pra ele, irmão Eu quero diamantes Eu quero... Não Que isso? Sai Que isso? Que isso? Que isso? Ah Acredito Homem-aranha Sai Eita Eita Tô burro, rapaz Uma hora Só tem um bloco, irmão Nossa Meu Deus, galera, tá épico Porque você usou teia de aranha Burro Não É, a teia de aranha só consome o seu bloco Olá, Robson Não, de novo, não, não Nossa, por que você faz isso? Como assim? O Hulk tem um poder que expulsa as pessoas Irmão GG Boa, o flash já era, pessoal Só tem eu e o Homem-Aranha E, mano, obviamente que eu acho que o Hulk vai vencer Calma aí, eu só preciso olhar os contornos aqui, mano Tá tudo errado, meu Deus Vai morrer, sentiu muito Três Dois Ai, caí Que raiva Mão, como você se sente, tipo, ter morrido pro Hulk? Ah, o Hulk é o mais poderoso mesmo Fazer o quê? Eu acho que o Hulk é muito mais forte que o Flash Uou Nossa, que lixo, pessoal Nossa, mano Vem, Hulk Não Cadê tu? Você me jogou lá pro voo Caraca, meu Ah Não Droga, pessoal Meu Deus Ah, mas eu não sei Vamos soltar a teia pra voar Nossa, é a coisa mais fácil do mundo Ah, o Homem-Aranha é muito OP, mano Não é, mano Se souber soltar a teia Não Não Morreu Morri Morreu Morreu não Tá aqui, ó Aonde? Ah Sai, eu morri Não Que poder Chato, mano Mano Mano, tô muito triste com o Homem-Aranha Você vai virar o Flash voltando aí Eu vou voltar no tempo Mano, louco Caraca, véi Nossa Nossa É, meu filho Vai que agredir, rapaz Você quer que o cabeça de teia dure? Homem-Aranha Homem-Aranha Muito homem Pouco-aranha Não Nossa, também morri Nossa, o Homem-Aranha vai ganhar pro seu Hulk Não, vai mesmo Você só tá a teia, não Ele não consegue voar com a teia Quem? Esse é o Homem-Aranha Consegue sim Você é burro Ah Nossa O que é isso? O Flash agora? O Hulk é o Flash, mano Ué, meu filho Você me bateu Eu tô bravo Cadê tu? Eu? Ah, olha o Flash aqui GG Yeah Mano Eu dei um super pulo do Hulk, galera E consegui levar o Homem-Aranha, mano Joguei muito Meu Deus do céu Bom, vai dar isso, pessoal O Hulk venceu o Flash Venceu o Homem-Aranha Cadê o Flash? Vem cá, Flash Cadê você? É o Homem-Aranha, burro Não é o Flash Tira só a máscara, olha Eu quero saber a sua identidade Boa Tira a máscara aí, Flash Ela é o Steve Mas é isso, galera Deixa muito gostei nesse vídeo Vocês querem mais vídeos assim De heróis PVP Com esse tema e tal Assim, com vários heróis Vilões Deixa muito like Se inscreve aqui no canal É três dias todos os dias Uma e meia da tarde Sete da noite Nove da noite Aí no inscreve-se também Instagram, Facebook, Twitter Segue lá que é muito importante Segue eu também na Swing Crash Que eu faço live todos os dias Jogando Minecraft Bad Wars E tudo mais, fechou? Hoje tem mais dois vídeos Sete horas, nove horas O canal do Mão e do Hora Tá na descrição Vai lá e se inscreve E é isso, tamo junto Dá o tchau, pessoal Ativa o sininho do canal Pra não perder nenhum vídeo Falou E é três dias todos os dias Uma e meia da tarde Sete da noite Nove da noite E fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau